Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. O vídeo hoje é para vocês que usam o aplicativo do Banco Itaú, que querem comprar um GIF de card, aquele da Play Store, que é resgatar um código para poder usar, para comprar crédito de jogo, para usar aplicativo de streaming de TV, Netflix, entre outros. A maioria dos aplicativos hoje em dia vendem seus próprios cards com código e os bancos estão disponibilizando essa função de você comprar direto, sem precisar ir em uma agência física, geralmente vem em farmácia, em shopping, mas dá para você comprar. Hoje a gente vai aprender a fazer isso pelo Banco Itaú. Vamos lá, galera? Se gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Bom, galera, já estamos aqui dentro do aplicativo do Itaú e vamos aprender a recarregar GIF de card aqui com o Itaú. Vamos clicar aqui em produtos, vamos descer um pouco aqui, galera. Quando você vê aqui, tem umas opções aqui. Olha aqui, loja de GIF de cards Itaú. Aqui a gente consegue comprar, vamos clicar em continuar, aqui a gente consegue comprar qualquer tipo de GIF de card aí, e sem precisar estar indo em nenhuma loja. Olha aí, iFood, Google Play, Microsoft, Playstation, Sport Life, Uber e muito mais. Assim você consegue aí estar comprando o seu cartãozinho, seu GIF de card aqui direto no aplicativo do Itaú. Espero ter ajudado, galera. Se ajudou, se inscreve no canal e deixa aquele like. Valeu?